Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer hoje terça, 30 de janeiro na novela Elas por Elas, mas antes não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim conseguimos trazer mais resumos como esse para você. Helena no meio da confusão fica desesperada, e decide deixar o Danilo fugir com o dinheiro, para que ela possa conseguir socorro imediato para o ex-marido que está ferido. Logo em seguida Jonas é levado para o hospital. Nesse mesmo instante, Adriana se sente mal, e tem um mau pressentimento. Logo depois ela, a tia e a Isis ficam sabendo do tiro que Jonas levou, e correm para o hospital. Adriana diz que está com muito medo, com um aperto no coração. Em seguida, Fagundes e Miriam tentam encontrar Danilo, porém o bandido muda seu visual e consegue se esconder. Chegando no hospital, Isis encontra com Giovanni e vai confortar o ex-namorado, porém Cris chega e a afasta, já que agora a namorada oficial do garoto é ela. E se tem uma coisa que a filha da Lara tem medo é da aproximação da Isis, pois ela sabe que o Giovanni ainda é muito apaixonado pela ex-namorada. Logo depois, Wagner tenta se aproximar de René, porém a mulher que está mexida com o retorno do marido, pede que ele espere mais um pouco, para que ela possa saber exatamente quais são seus sentimentos, já que também está envolvida pelo Ricardo. Mais tarde, Natália diz a Marcos que ele terá a herança, e o nome de Bruno em sua certidão de nascimento. O rapaz então já começa a se preparar para sair da casa dos tios, Pedro percebe que ele está arrumando as malas, e fica intrigado porque o menino ainda não falou nada para a tia, que vai embora. Enquanto isso, Edu decide ajudar o Mário a descobrir qual a ligação do Roberto com o Calixto. Os dois se disfarçam, e acabam confirmando que o homem que tem ligação direta com o sócio da Lara, é corrupto. E já planejam como irão fazer para provar para Lara a ligação dos dois. Já Érica, vendo que o ex-cunhado está realmente arrependido e querendo voltar com a René, o aconselha sobre como ele deve agir para reconquistar a mulher. Porém o rapaz está inseguro, já que os filhos, principalmente Tony não irá aceitar de jeito nenhum esse retorno familiar. Logo em seguida, o médico afirma a todos que o caso do Jonas é grave, e que ele entrará em uma cirurgia de risco, deixando todos apreensivos. No final, Miriam nem bem acabou de levar um golpe do seu comparsa, e já está pensando em um novo plano para tirar dinheiro da família do Sérgio. Ela revela a Fagundes que o neto biológico do velho está vivo, e que depois de seguir algumas pistas, ela já até desconfia de quem é o menino. Quem você acha que é pior, a Helena, o Sérgio, a Cris ou o Roberto? Deixe nos comentários, e não esqueça de me contar de qual cidade você assiste. E lembre-se, para ficar por dentro de todos os capítulos, inscreva-se no canal. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!